Na pegadinha mais gostosa do Brasil Esse é o tubarão, bebê, liene show É pra tocar nos paredões, aí papai Puxa Lampião Olha que a rocha, pra lá, pra cá Pra lá e pra cá, pra lá, pra cá Assim ó, assim ó Fica sem você amor, não vai rolar Não consigo esquecer você sentando sem parar Se você quiser amor, vou te buscar Só pra te ver sentar, só pra te ver sentar Quero, 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 quero Chegou, para o bebê É pra bater nos paredões Mas fala sério Quero, quero, quero Mas eu quero Se você me ama, não me engana Quer me ter, pra sempre eu quero Isso é o tubarão, bebê, liene show Vou bater nos paredões, aí papai Chegou o tubarão, bebê, o predado dos paredões Fica sem você amor, não vai rolar Não consigo esquecer você sentando sem parar Se você quiser amor, vou te buscar Só pra te ver sentar, só pra te ver sentar Quero, 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 quero Chegou o barão, bebê É pra bater nos paredões É pra bater nos paredões Mas fala sério Quero, 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 quero Mas eu quero Se você me ama, não me engana Quer me ter, pra sempre eu quero Chegou o tubarão, bebê Chegou o tubarão, bebê O predado dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão E papai aumenta o volume do sessenta e dois Tá ligado, né? Assim, bom dia, princesa Por favor, sente na clã Todos seus desejos realiza, firme, é forte Sei que, sei que tu se amarrar Quando viu, tô tudo de porte Até pergunto Quem é o dono da poche Mas é novinho, é de boa É quebrada, é quebrada Não tá no forte, ligando pra nada Faço o que eu quero Minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar em casa Vai fumar um pé que vai ficar muito lombrada Vai, vai, vai beber o uísque Vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse teu modo safado Isso é o tubarão pra bater em tudo que é paredão Aí papai, atuação do pen drive Em nome de Bacon Produções Explodiu, hein? Bom dia, princesa Por favor, sente na clã Todos os seus desejos Eu realizo, afirma, é forte Sei que, sei que tu se amarrar Quando vou, tô tudo de porte Até pergunto Quem é o dono da poche Mas é novinho, é de boa É quebrada, é quebrada Não tá no forte, ligando pra nada Faço o que eu quero Minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar em casa Vai fumar um pé que vai ficar muito lombrada Vai, vai, vai beber o uísque Vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar Esse teu modo safado Isso é o tubarão pra bater em tudo que é paredão Aí papai, atuação do pen drive É nome de Bacon Produções Explodiu, hein? É pra bater no paredão Chegou o tubarão, bebê O predado dos paredões Bota o do barbo a tocar no paredão Aí papai, aumenta o volume no sessenta e dois E deixa o sonho espancar Assim, ó Ela me deixou pensando que eu ia chorar Que eu ia desleixar Que eu ia correr atrás Só que porra nenhuma eu vou é viver a vida Tô aqui em Maceió O Chimu com as tuas amiga Ela senta aqui Ela senta aqui Quica, 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 quica Ela senta Quica, 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 quica Fala aí que eu tô sofrendo Agora pra tuas amiga A louca reta do Hulk, Sandro, pressão Gol putão Um no supapo, um no trovão azul Um no trovão azul Como o Joutem Chegou o tubarão, bebê O predado dos paredes Assim, ó Ela me deixou pensando que eu ia chorar Que eu ia desleixar Que eu ia correr atrás Só que porra nenhuma eu vou é viver a vida Tô aqui em Maceió Tô aqui em Maceió O Chimu com as tuas amiga Ela senta aqui Quica, 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 quica Ela senta aqui Quica, 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 quica Ela senta aqui Quica, 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 quica Fala aí que eu tô sofrendo Agora pra tuas amiga Agora pra tuas amiga A louca reta do Hulk, Sandro, pressão Gol putão Um no supapo Um no trovão azul Como o Joutem Em nome de Baker Produções Explodiu, hein Liga em contratos Atenção, atenção Meus queridos donos de paredões Do meu Brasil Aumento o volume do paredão Do sessenta e dois Que agora eu vou fazer A mulherada balançar E ele explica Para o bebê O predador dos paredões Assim ó Eu vou testar sua coordenação E o clima vai ficar quente Agora vem novinha Fazer o aquecimento pra gente Eu vou testar sua coordenação E o clima vai ficar quente Agora vem novinha Fazer o aquecimento pra gente Prepara, prepare Joga, joga essa raba pra gente Prepara, prepare Joga, joga Sarrando no pente Prepara, prepare Joga, joga essa raba pra gente Sei que eu não vim dos paredões Vão pra dentro Que é paredão Prepara, prepare Joga, joga essa raba pra gente Prepara, prepare Joga, joga Sarrando no pente Prepara, prepare Joga, joga essa raba pra gente Prepara, prepare Joga, joga essa raba pra gente Prepara, prepare Joga, joga Sarrando no pente Eu vou testar sua coordenação E o clima vai ficar quente Agora vem novinha fazer o aquecimento pra gente Eu vou testar sua coordenação E o clima vai ficar quente Agora vem novinha fazer o aquecimento pra gente Prepara, prepare, joga, joga essa rafa pra gente Prepara, prepare, joga, joga sarrando no pente Prepara, prepare, joga, joga essa rafa pra gente Sei que eu não vim dos paredões, vamo pra dentro do que é paredão, papai Prepara, prepare, joga, joga essa rafa pra gente Prepara, prepare, joga, joga sarrando no pente Prepara, prepare, joga, joga essa rafa pra gente Prepara, prepare, joga, joga sarrando no pente Isso é o tubarão pra bater em tudo que é paredão É papai, atualiza teu pendrive Tá ligado, né? Assim, ó, em nome de bacon produções Explodiu, hein? Liga e contrate É o pica-pau no beat, pô Fazendo as novinhas arrastar a tabaca no chão Chegou Tubarão bebê O predado dos paredões É a a a a Band da novinha que raspa a xeraca lazy Band da novinha que raspa a xeraca lazy Quica no cacete Quica, quica no cacete Quica, quica, quica no cacete Nessas novinhas de 18 Eu não tô perdoando nada Agora que tão de maior Boto pra sentar na fada Toma, 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 toma Toma, 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 mete-o boceta De treta em treta Comendo boceta É o pica-pau no beat, pô, fazendo as novinhas arrastar a tabaca no chão Chegou, tubarão bebê, o predado dos paredões Bande da novinha que raspa xeracalace Bande da novinha que raspa xeracalace Quica no cacete, quica, quica no cacete Essas novinhas de 18 eu não tô perdoando nada Agora que tão de maior, boto pra sentar na fada Toma, 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 toma penetrada Toma, 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 penetrada sua safada Bota o tubarão pica-pau no bicho pra bater no palendão, hein papai Toma, 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 toma Comendo buceta Comendo buceta De treta em treta Comendo buceta É o pica-pau no beat, pô, fazendo as novinhas arrastar a tabaca no chão Chegou, tubarão bebê, o predado dos paredões Chegou, tubarão Chegou, tubarão, o predado dos paredões Chegou, tubarão, o predado dos paredões Bota o tubarão pra tocar no palendão, hein papai, aumenta o volume no 62 Tá ligado, né? Tá ligado, né? Assim, ó Assim, ó O tubarão explodiu Pra todo o Brasil No ritmo agressivo que você nunca ouviu No ritmo arrochadeira, bebê, evoluiu Ritmo agressivo, 150 fluiu Levanto levaras que você nunca ouviu Não abriu Eu sou o Barry Vibre , do Kevin 국re's No tabozão que o pai mexer Seja no linz , do baby No tabozão que o pai mexer Seja do linza no PPG Pode começar desir Pode começar o linza no PPG Pode começar desir Vai beijo no esa vibe do que é Viu3 Pede o tambozão, que vai mexer E esse é o tubarão batendo do que paredão, ai papai a doze do pendrive Tá ligado né? Assim ó Alô caminhão do gordinho, carreta do hook, pó paredão, sandeiro pressão, coputão e paredinhas pro papo O tubarão explodiu pra todo o Brasil No ritmo agressivo que você nunca ouviu No ritmo arrochadeira, bebê, evoluiu Ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levalos que você nunca ouviu Eu sou eu Vai vez é um vibe do Kevin 3, não tem bozão que vai mexer Seja no lins ou no RPG, pode começar a desir Vai vez é um vibe do Kevin 3, não tem bozão que vai mexer Seja no lins ou no RPG, pode começar a desir Pode começar a desir Pode começar a desir Vai vez é um vibe do Kevin 3, não tem bozão que vai mexer Seja no lins ou no RPG, pode começar a desir Vai vez é um vibe do Kevin 3, não tem bozão que vai mexer Seja no lins ou no RPG, pode começar a desir Aumenta o volume no 62 e deixa o paredão esforcar Chegou o barão bebê Chegou o barão bebê, o predador dos paredões Bota o tubarão e aumenta o volume do paredão Seja no lins ou no 62 Tá ligado né? Assim ó Vai vez é um vibe, vamos botar você pra senta no pal Aí eu quero ver Vamos botar você pra senta no pal Aí eu quero ver Vamos botar você pra senta no pal Aí eu quero ver E tal tá de buceta, 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 buceta no pal Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, entrando em você Esse é o tubarão pra bater em tudo que é paredão aí papai Atualiza do pendrive Alô carreta do Hulk, caminhão do gordinho, pau paredão Gol putão, sandeiro pressão Paredinhas no papo, tamo juntem Atualiza tudo aí papai Assim ó No tempo das antigas Ela nem dava bola Vive a mim dando fora Na rua e na escola, só aquele menor que tu não deu bola Novinha safada, agora eu quero ver Vou te botar pra quicar, quicar, subir e descer Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Os novinha, mas se mexer você vai ver Os novinha, mas se mexer você vai ver Vamos botar você pra senta no pal Aí eu quero ver Vamos botar você pra senta no pal Aí eu quero ver Vamos botar você pra senta no pal Aí eu quero ver Tata de buceta, buceta, buceta Buceta, buceta, buceta no pal Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau Estranho em você Chegou o tubarão, bebê Em nome de Baker Produções Explodiu, hein? Ligue em contratos Pra bater no paredão, pra bater no paredão Chegou o tubarão Chegou o tubarão O predato dos paredões O predato dos paredões Que ela vai no pau Que ela vai no pau É na anda do piribau Que ela vai no pau Ela vai no pau É na anda do piribau Que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau Isso é o tubarão pra bater em tudo que é paredão Ai papai, aumenta o volume do paredão Nos 62 e deixa o paredão espancar Alô, caminhão do gordinho Qual o paredão? Sandero, pressão Gol, putão Paredinha, supapo Tamo junto, vem Assim, ó Oi, vem ruivinha Vem loirinha Vem aqui sentar no grau É na onda do piribau Que essas novinha vai no pau Vem ruivinha Moreninha Vem aqui sentar no grau É na onda do piribau Que ela vai sentar pra marginal É na onda do piribau Que ela vai no pau É na onda do piribau Que ela vai no pau É na onda do piribau Que ela vai no pau É na onda do minimal Que ela vai no pau Chegou o tubarão, bebê O predato dos paredões Em nome de bacon, produções Explodiu, hein? Ligue contrato Chegou o tubarão Chegou o tubarão, bebê O predato dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão Aí papai, aumenta o volume no 62 Tá ligado, né? Assim, ó Mas ela gosta dos magrinhos Todo tatuado Te leva pro beco Te dá vapo, vapo Vem jogando a chota Que nós dá botada E sem perceber ela já tá apaixonada E sem perceber ela já gamou na botada Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha só tá bebendo É só uma sujada E de mim que tu metes e já tô gamada Só sujadão rolando até de uma julgada Ah, 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 ah Não percebi, não percebi, não percebi Toma, toma Na minha só, na minha só, na minha só, na minha só Na minha só tá bebendo É só uma sujada E de mim que tu metes e já tô gamada Só sujadão rolando até de uma julgada Só sujadão rolando até de uma julgada Isso é o Tubarão e a MC Taizinha Pra bater em tudo que é paredão Aí papai Tá ligado, né? Assim, ó Alô, caída do Hulk Pau, paredão Caminhão do gordinho Gol, plutão Soleiro, pressão Paredinha, supapo Tamo juntem Mas ela gosta dos magrinhos Todo tatuado Te leva pro beco Te dá vapo, vapo Vem jogando a chota Que nós dá botada E sem perceber ela já tá apaixonada E sem perceber ela já gamo na botada Não percebi Me apaixonei na sua botada Na minha só tá bebendo É só uma sujada E de mim que tu metes e já tô gamada Só sujadão rolando até de uma julgada Na minha só tá bebendo Só uma sujada E de mim que tu metes e já tô gamada Só sujadão rolando até de uma julgada Só suca tão rolando até de madrugada Isso é o Tubarão, pra bater no paredão, pra bater no paredão Atualiza teu pendrive Em nome de Beco Produções, explodiu em, liga e contrate Estou pro Chegou o Tubarão, Bebeco, predado dos paredões Aumento o volume do paredão no 62 e deixa o som espancar, papai Tá ligado, é? Assim, ó Tô de olho na novinha, famosinha lá no Insta Dá licença aqui novinha, escute o que eu vou falar Você é uma delicinha, te acompanho lá no Insta E se não for pedir muito, por favor, deixa o sarrar Sei que você é famosinha, te acompanho lá no Insta Tu postou stories Caixa vai pro cá Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te sarrar Deixa eu te sarrar Deixa eu te sarrar Deixa eu te sarrar A licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te sarrar Tô de olho na novinha, famosinha lá no Insta Dá licença aqui novinha, escute o que eu vou falar Você é uma delicinha, te acompanho lá no Insta E se não for pedir muito, por favor, deixa o sarrar Sei que você é famosinha, te acompanho lá no Insta Tu postou stories Caixa vai pro cá Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te sarrar 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 Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te sarrar Deixa eu te sarrar Chegou Tubarão Chegou Tubarão Eu queria, você é foda Na capista nós é ratão Se der mole eu te arrasto Vai dar grau comigo passando a mão no asfalto Essas piranha eu não amo, essas piranha eu amasso Quer sentar pra nós da tropa do 244 Essas piranha eu não amo, essas piranha eu amasso Essas piranha eu não amo, essas piranha eu amasso Vamo nessa vida 244 Vamo nessa vida 244 Elas, elas, elas até perguntaram se eu tenho até uma agência de moto Pique carnaval, elas querem putaria, elas querem batota É me, é me nas perna que eu te saco, é me nas perna que eu te saco, é me nas perna que eu te saco, é me nas perna, eu te saco, é me na garucada Esse é o Tubarão e o vaso eu criando, o beijo pra bater em tudo que é paredão, ai papai Eu queria, você é foda Na pista nós é ratão, se der mole eu te arrasto Vai dar grau comigo passando a mão no asfalto Essas piranha eu não amo, essas piranha eu amasso Quer sentar pra nós da tropa do 244 Essas piranha eu não amo, essas piranha eu maltrato Essas piranha eu não amo, essas piranha eu não amo, essas piranha eu amasso Vamos por essa vida, descarto o quadro Vamos por essa vida, descarto o quadro Elas, elas, elas até perguntaram se eu tenho até uma agência de moto Pique carnaval, elas quer putaria, elas queriam matar É bebe nas pernas que eu te soco, é bebe nas pernas que eu te soco Vem na garufada, é bebe nas pernas que eu te soco, é bebe nas pernas que eu te soco Vem na garufada, é bebe nas pernas que eu te soco, é bebe nas pernas que eu te soco, é bebe na garufada Quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Então deixa Miriam, deixa Miriam dançar, deixa na presença de meu bar Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar A presença do Senhor meu bar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor Jeová Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar A presença do Senhor Jeová Deixa Miriam dançar Deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar Deixa na presença de Jeová Deixa Miriam dançar Deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar Deixa na presença de Jeová Se inscreva no canal